O Rio de Janeiro é referência para o Brasil e o mundo. Seja na música, no futebol ou na literatura, o Rio sempre exportou ícones. E na moda não seria diferente. O setor, além de ter tudo a ver com o Rio, é o segundo maior empregador do Brasil e o terceiro do Estado, com mais de 3 mil empresas. E foi para ter um evento à altura do segmento que há 7 anos foi criado o Fashion Rio, o evento oficial da moda brasileira no Rio de Janeiro. Com duas edições anuais, cada uma delas reunindo dezenas de grifes de todo o país para cerca de 90 mil pessoas, o Fashion Rio movimenta toda a cadeia da moda e é o maior evento do setor da América Latina. E como moda é inovação, conheça as novidades preparadas para a edição Outono-Inverno de 2009. O tema desta edição é Rio-Caleidoscópio Cultural Brasileiro, representando toda a mistura e combinação de culturas presente na cidade. E se é para falar de cultura, convergência e convivência, não dá para esquecer a Lapa. Por isso mesmo que toda a cenografia do evento, assinada por Ricardo Nauemberg, vai levar os arcos da Lapa diretamente para a Marina da Glória. Esta cenografia vai ser aplicada em uma planta inteiramente remodelada. A nova entrada será a mesma do Fashion Business. A tenda de convivência será única para reforçar o espírito carioca, deixando todo mundo junto, de frente para a Baía da Guanabara, reunindo espaços de alimentação, patrocinadores e mídia-sele. O line-up dos desfiles também terá novidades. Serão 32 grifes de todo o Brasil, vindo de estados como Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e muitos outros. Nesta edição, estarão presentes pela primeira vez aos Lander e Cláudia Simões do Rio de Janeiro, print-in de Minas Gerais e Francisca de Pernambuco. Todos esses desfiles reunirão mais de 100 modelos nas passarelas, incluindo a participação de tops como Isabelir Fontana e Carol Trentini. O Fashion Rio conta com empresas e instituições que acreditam no Rio de Janeiro como o portal da moda brasileira. O evento é realizado pelo Senai Moda Sistema Firjan, e tem como parceiros Sebrae, SESI RJ, Tex Brasil, Abit e Apex Brasil. Seus patrocinadores são C&A, Nivea e Marisol. E Iggy e Marisol são seus apoiadores. A criação e organização do evento são da dupla assessoria. Junto ao Fashion Rio acontece mais um Fashion Business, a maior bolsa de moda da América Latina. A cada edição são 150 empresas expositoras e 3 mil compradores, movimentando mais de 400 milhões de reais e fazendo a moda brasileira sair do Fashion Rio para conquistar o mundo. Fashion Rio, o evento oficial da moda brasileira no Rio de Janeiro. Uma realização Senai Moda Sistema Firjan.